Arriba-se, mano! 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 Amém. 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 Akanu akanje kaza afuga ishimgerdi uiteka Ichambere Bibi de Amuzengo Akanu akanje kaza afuga ishimgerdi uiteka Kaza himbaza imana Kaza asenga Kaza afugubutunga Kaza korera imana Bishata kufuga ngumundu uesu fitakanu Amen Munu uese ufitakanu wakafuga Kavuga Kaza tarikiragi Kaza tarikimeme Munu uesu fitakanu wakafuga Agomba kukiragute Agomba Guri imbaza imana Agomba kufugi shimge Dijima Boa nasi fio Amen Aham Abafetumubiri bose Bajabahimbaza Izinadjergiera i teka diose Abafetumubiri Munuese ufite um mobili Hã? Semeni, amém Munuese ufite um mobili Muna vanyam mobili? He? Muna vanyam mobili? Munuese umunyam mobili Ufite um mobili Agomba, gira gute? Agomba guhimba za imana Agomba guhimba zizina jimana Agomba kufuga Imbaraga nimiri mi maniko Gwango um mobili ufite Suuburanga um mobili ufite Sua famiye um mobili ufite Samani, aleluya Suubdoko um mobili ufite Imanela ubuwayengo Uwe um mobili ufite Izinariyayo, gira Asifiu Buana asifiu Asifiu e ya Karawanu wazi kukendere um mobili Bazi kurimbira um mobili Mimso haji? Ego Eme? Eme? Karawanu wazi kuambariri um mobili Arekubaka na niwaku Kukoresha wa himbasa Imanela Imanela Aka washa kuwamika Aka washa kuulimbisha Aka usokoza Ako ogosha Aki siga Aki podoa Aki jiramuiza Aka henga ma Changwa gha henga moka Aki Uwomu wikana nirgwa Guhimba zha Izinariyayo Itega Aleluja Aleluja Abanya muviri Narafita kanua Bose Vagomba Guhimba zha Izinariyema Zalakamikorowa 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 Muntu wima Nandustila Rahagisi Na naseva nya Na nandewundi bazimu Na mga harimu Haundi mungi jilanya Naba baka wongi Naba wongi Naba wongi Naba andi Naba wongi Naba kiri yedu Sangide Nishamu Kutura wongi Nufitaka nuwa Ahimba zimana Kutura wongi Kutura wongi Kutura wongi Kutura wongi Kameze Kazairua Danapel Kutura wongi Kutura wongi Kutura wongi Kutura wongi Kutura wongi Zalakamikorowa 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 Kutura wongi 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 O que você quer dizer? O que você quer dizer? Você quer dizer? O que 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 você quer dizer? Amém. 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 Som shocking humani tov. Som shocking law that we see the same moreばievers over there. So hardwin, Oprahyeong! Is this good to give up her love? I don't understand what to say. At kanika, talkin, go in and now suppose that we all hope. God Not Fu Screen? I don't know, God not Be fast. Somebody cause i really see it. Amém 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 Olha aqui a canto Você está aqui Ele é na quinoa Ele é na mwili Ele é na zima Ele é na zima Ele é na zima Aleluia Ele é na zima 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 Aleluia! 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 Amém 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 Ame. O que é louco? Estou muito bem. Eu vou ouvir aqui, onde está este ano passado, e vai para uma grande energia. Ame. Aleluia. Ame. 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 o múcarero no momento do que ele aleluia su múcar no múcar hum su múcar imana imana do a múcar imana do a múcar amén 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 Vamos lá. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?